Olha aí rapaziada, aqui que fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte. Produção, joga no orde e pede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Então é o seguinte, ó. Ana Hickman está oficialmente divorciada de Alexandre Corrêa. A justiça aceitou o pedido de divórcio feito por Ana Hickman e a apresentadora está oficialmente separada do empresário Alexandre Corrêa. A informação foi confirmada pela equipe da apresentadora na tarde da última sexta-feira, dia 24. O pedido de divórcio foi protocolado em novembro de 2023 com base na Lei Maria da Penha. Após Ana registrar um boletim de ocorrência contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. No mesmo momento, ela solicitou uma medida protetiva que foi mantida pela justiça por tempo indeterminado, garantindo sua segurança e proteção. Alexandre também havia manifestado o desejo de se divorciar, no entanto. Ele buscou a revogação da medida protetiva na justiça, o que lhe permitiu ver o filho do casal. Ainda assim, a proteção judicial em favor de Ana Hickman está em vigor. Em nota, a assessoria de imprensa de Ana Hickman informou que não pode comentar sobre a decisão judicial, já que o processo corre em segredo de justiça. É, tá vendo, Alexandre Corrêa? Não soube aproveitar a mulher que tinha, tomou no loló e sem vaselina. Agora ela está namorando aquele rapaz que faz vídeo de receita, o Eduardo Guedes. E tomara que esse namoro dela com o Eduardo Guedes permaneça por muitos e muitos anos, que ele se casa e tenha muitos filhos e sejam muito felizes. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.